Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bernadette Terrassiano e está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. O vídeo de hoje é uma notícia um pouco triste, tá, pessoalzinho querido? Morre a modelo Yasmin Domingues com apenas 19 anos de idade. A modelo Yasmin Domingues morreu nesta sexta-feira 12 de julho aos 19 anos. A informação foi confirmada pela família da jovem através das redes sociais dela e da agência na qual ela trabalhava. É com imensa dor e pesar no dia de hoje que comunicamos a precoce partida de Yasmin. O sepultamento será realizado de acordo com as informações no post, diz o comunicado realizado na postagem realizada no Instagram dela. Adiante, a família de Yasmin Domingues fez um apelo aos seguidores da modelo. Pedimos a compreensão de todos referente à família e quem desejasse despedir, fique à vontade no dia de amanhã concluiu. A jovem Yasmin era contratada da 40 graus modelos, né, agência comandada por Sérgio Matos e que a considerava como uma promessa que descobriu nomes como Paulo Zulu, Romulo Arantes e Cauã Reynold. A empresa se pronunciou, lamentou o ocorrido e falou sobre a causa do falecimento. Não sabemos a causa da morte porque ela morreu dormindo. Estava ontem com a família, jantaram juntos e ela foi dormir. Ela dormiu por volta da meia-noite, pediu para a mãe acordá-la às nove e meia e quando foram acordar, ela já estava falecida na cama, declarou Serginho em entrevista à revista Quem. Estamos todos em choque. Uma menina que era uma promessa linda. Todo mundo amava a ela. Fez o book, estava pronta para começar a trabalhar, já tinha agências de fora querendo ela. Foi muito triste. A beleza brasileira que está super em alta lá fora, todo mundo estava pedindo ela. Finalizou o empresário a revista. O perfil da agência 40 graus também lamentou. É com imensa tristeza e consternação que a 40 graus se despede da nossa querida modelo Yasmin Domingues. Nos solidarizamos com a dor de toda a família e amigos. Com carinho, equipe 40 graus. Diz a nota nas redes sociais da empresa. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, se inscreva, toque também o sininho das notificações para você poder acompanhar os nossos conteúdos, ok? Grande beijo. Tchau, tchau.